Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é da Mayara Perazoli e ela pediu urgência, Mayara, desculpa a demora, tá? Eu tô aqui direto de Campinas, pessoal, direto do quarto do hotel, respondendo pra vocês, hein? Vamos lá, a Mayara diz aqui, olá, sou a Mayara Perazoli, tenho 22 anos, acompanho o seu canal faz um tempo Gente, eu fico muito feliz, Mayara, um beijo, um beijo pra você e pra todas as meninas que me acompanham Fico muito feliz quando eu vejo as meninas me acompanhando e tentando tirar as dúvidas aí com o tio Chico Valeu! E lembrando, pessoal, a dúvida da Mayara você também pode ajudar colocando aqui nos comentários, tá? Dando sua opinião e ajudando, afinal de contas, vocês são altamente qualificados pra poder ajudar Isso aqui é uma comunidade, a minha opinião faz parte do todo Vocês fazem parte também dessa opinião e essa ajuda que a gente vai dar à Mayara E ela continua aqui, tem uma NEO 125 2020 Comprei no início do ano, já tenho alguma experiência Quero pegar uma Ninja 250, 2012, que custa o mesmo preço praticamente Uso pra ir trabalhar e estudar Nunca tive nenhum acidente, mesmo muitas pessoas falando mal da NEO Acho super prática, econômica e boa de andar Porém, tenho medo pela Ninja ser mais pesada e com mais cilindradas Tenho 65kg, 1,70m de altura, mas mesmo assim o meu maior medo é o peso da Ninja Será uma boa trocar a NEO pela Ninja? A NEO automática e também me deixa com muito mais receio de trocar por uma maior Amo motos esportivas e já estou inquieta com a NEO Que legal! Tinha pensado em uma CB300, mas muita gente fala que dá muitos problemas Me ajuda por favor Mayara, é o seguinte, eu vou te dar a real A Ninja é uma moto que, principalmente a Ninja 250 É uma moto que já foi descontinuada já tem muito tempo É uma moto que realmente não vai te dar dor de cabeça Pelo fato de ser uma moto bem construída É isso que eu quero deixar bem claro para você Preciso pontuar algumas coisas A Ninja não vai te dar dor de cabeça pelo fato de ser uma moto bem construída É uma moto muito boa Inclusive foi o startup da retomada da Kawasaki aqui no Brasil Essa moto foi um sucesso Mas 2012 é moto velha Eu não recomendo É uma moto, se não é velha, é quase velha Não, é velha, vamos chamar velha Porque eu chamo moto velha acima de 10 anos ou com 10 anos E aí, qual o problema que essa Ninja vai te dar? Não estou dizendo quando ela vai te dar Mas ela vai te dar Vai precisar de manutenção A moto é muito cara de manter para o dia a dia Eu sei que vai ter gente dizendo Olha, não tio Chico, eu uso uma Ninja 250 Eu uso uma Ninja 300 Mas olha, para o dia a dia Essa moto tem alguns pontos negativos Que eu vou pontuar aqui para você, Mayara E você vai decidir, claro Se vale a pena ou não para o seu bolso Primeiro de tudo é manutenção Manutenção dessa moto é cara Lembrando que é uma moto aí com 10 anos E ela vai pedir manutenção Vai pedir manutenção preventiva Que é normal E a manutenção corretiva Porque é uma moto velha É uma moto que as peças estão desgastadas E você vai ter manutenção Então a manutenção Kawasaki não é barata Eu preciso te lembrar isso E eu sei que você gosta das esportivas Mas eu vou te dar outras opções Inclusive da própria Kawasaki E eu imagino que você está aí Mais preocupado com a questão custo E aí vem a grande questão Para que investir em uma moto velha Aí vem aquele paradoxo da moto velha Que eu vou colocar aí o card no canal O card aí no vídeo E tem um vídeo que eu fiz Paradoxo da moto velha Você vai comprar uma moto velha Com o dinheiro que você vai gastar Consertando a moto Fazendo manutenção corretiva Você vai gastar aí Você podia ter juntado Para comprar uma moto mais nova Então não vale a pena Você pegar uma moto em 2012 Sendo que você vai gastar uma grana Para poder trocar peças Vai, tá? Eu te garanto Você vai gastar Vai gastar pneu Vai gastar Só de pneu aí Se tiver que gastar Vai gastar mais de mil reais Não ter peças Eu te garanto Que você vai gastar aí O valor que você podia juntar Para pegar uma moto mais nova Outro ponto negativo É se você tombar com essa moto Você não tem uma experiência tão grande Tudo bem Você tem um ano aí Rodando todo dia Show de bola E você é alta Show Você é alta Você não vai ter problema nenhum Em relação a essa moto Mas é a questão da segurança Se você tombar com essa moto Você vai ter uma dor de cabeça Porque é cara As peças de carenagem são caras Mas aí é uma coisa que eu vou colocar Mas para você ter a consciência De que qualquer moto esportiva Do jeito que você gosta Se você tombar Simplesmente tombar Com a moto É o famoso cai parado Você vai ter um custo Bem alto Para consertar essa carenagem Comprar outra Fica caro Qualquer moto esportiva É isso aí Por isso você tem que tomar Bastante atenção E aí fica também Nesse mesmo dilema De uma scooter Porque a scooter também é toda de plástico Se cair e tombar Também tem o mesmo problema Mas calça que é mais caro E aí vamos lá CB300 é ser bomba Nem pensar Vou colocar outro card aí Já para colocar essa moto Longe do seu pensamento É uma desgraça É uma moto que só vai te dar dor de cabeça Eu não recomendo a ser bomba Esquece essa moto Mayara Com o valor que você pegaria Uma Ninja 250 Eu juntaria mais E pegaria uma Ninja 300 Eu não pegaria a Ninja 250 Ela foi descontinuada Há muito tempo Muito tempo mesmo Só para você ter ideia A Ninja 300 Já foi descontinuada Já estamos na Ninja 400 E aí eu vou te dizer Do meu gosto Eu adoro essa Ninja 300 E a Ninja 400 Se eu fosse você Que eu imagino que você curte mesmo Uma moto esportiva E eu não vou te desestimular Isso Vá de Ninja 300 Junta um pouco mais de dinheiro Espera mais um tempo Guarda mais a grana Pega uma Ninja 300 Mais nova 2017 2018 Pega uma moto dessa mais nova Não pega a moto velha Gasta um pouco mais Junta mais dinheiro Tenha um pouco mais de paciência Para você pegar uma moto Que te dê Que te dê menos dor de cabeça Que você gaste o mínimo possível Você vai gastar Porque essas motos Principalmente quando a gente fala De moto esportiva Você vai ter um gasto Porque são motos que consomem mais A Ninja 300 Ela vai consumir mais Do que sua anel Você vai ter um aumento Bem exponencial Dos seus custos mensais Hoje você tem uma moto De 125 cilindradas Uma moto super econômica Faz aí até Se depender da situação Quase 50 km por litro Para uma moto Que vai fazer aí 22 por litro Você já imaginou? Metade Metade do consumo Que você tem hoje Então você tem que calcular Tudo isso Entendeu, Mayara? Coloca na ponta do lápis Que o seu custo vai aumentar O seu seguro vai aumentar Tá? Eu tô vendo aqui Que você Pior que eu não achei Teu De onde és Mas enfim Teu custo de seguro Vai aumentar E se você quiser fazer Uma cotação do seguro Para essas motos Que eu vou sugerir Para essa moto Que eu vou sugerir Entre em contato Com a BNP Seguros Tá aqui na descrição Do vídeo Meu patrocinador E você vai ter desconto De inscrita Outra moto Eu vou te sugerir Eu vou sugerir algumas motos Eu já te sugeri A Ninja 300 Tem a Z300 Que eu sei que não é carenada Mas é o mesmo motor A mesma Mesmo powertrain Mesma mecânica Z300 Eu adoro essa moto Mas é uma naked Tem Aí eu vou falar De algumas naked E aí se você imaginar Uma moto Zero quilômetro Que você pega aí Por 15 mil reais Tem a Apache RTR 200 Da Dafra Moto zero quilômetro Você pega aí É esportiva É uma naked Moto muito legal 200 cilindros 200 cilindradas 200 cilindros 200 cilindradas É uma moto Que vai te atender Legal Tá Bonita Já testei Tem um vídeo aqui no canal Apache RTR 200 Tá Moto bem legal E você pega aí Zero quilômetro Por 15 mil reais Hum Eu vou Eu vou Eu pensei em outras motos Também Mas Eu imagino que Provavelmente Você pode até pensar Aí A CBR 250R Eu não recomendo não Tá Da Honda Essa moto é importada Essa moto saiu de linha É uma moto boa Mas eu não recomendo Pra quem Eu sei que alguns inscritos Vão recomendar A CBR 250R Eu sempre me confundo Com esse nome Tá Mas a CBR 250 Eu vou falar assim Eu não recomendo essa moto Pelo fato das peças Ficarem Difíceis de achar E serem mais caras É uma moto Excelente Importada Saiu de linha É uma pena Mas é uma moto Que eu não recomendo Exatamente pelas peças Mais caras E difíceis de achar Então eu disse Que eu ia recomendar Outras Mas eu vou recomendar Essas três Uma carenada Ninja 300 Não pega 250 Muito antiga Pega Ninja 300 A partir de 2017 2016 2016 já fica Um pouco mais complicado Mas pega aí A partir de 2016 Vamos lá Z300 A mesma coisa A partir de 2016 E Apache E Apache RTR 200 Zero quilômetro Vê se te atende Maiara Outra coisa Você é alta E eu acho Que você vai ficar Com uma certa dor Nas costas No uso diário Essas motos Podem ficar um pouco Incômodas pra você Você é uma mulher alta Então Se você tiver condição De fazer um test ride Pra saber Se você vai ter Uma ergonomia legal Com essas motos Faça Tá bom Mas eu vou te pedir Maiara Leia os comentários Pessoal do canal Vamos ajudar a Maiara Deixem seus comentários Suas sugestões Afinal de contas Isso aqui é uma comunidade Vocês fazem parte Vocês são altamente qualificados E eu peço Maiara Leia os comentários Porque a galera aqui Ajuda demais E os meus inscritos Eles vão te ajudar Até mais Do que o meu A minha opinião A minha opinião É só mais uma Aqui no canal Tá bom Um beijo E se você tá aí assistindo Quer mandar sua pergunta Manda aqui pro Fale com Ó Fale com Mande a sua pergunta Que pode virar vídeo Tá certo Um beijo pra vocês Não esquece de deixar o joinha Compartilha esse vídeo Vamos chegar aos 200 mil Valeu Beijão Ah Se inscreve lá Me segue lá no Instagram Tem promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Instagram é Arroba Chico Sepúlveda Beijão pessoal